depois que os vasos estiverem todos aí você entra dentro do teu quarto pega os teus filhos e fecha a porta o milagre vai acontecer quando você tiver com a porta fechada o milagre vai acontecer quando você tiver intimidade com ele Deus vai usar na tua vida quando você fechar a porta para o mundo Deus do céu Deus vai começar a usar você quando você fechar a porta para o pecado Deus vai começar a usar você quando você começar a fechar a porta para o mundo do céu Deus vai começar a usar você quando você fechar a porta para a contenda Deus vai começar a usar você fecha a porta, deixa eu ver quem quer fechar a porta identidade, identidade identidade, levante a mão pra cima Deus quer fazer o milagre tem algum jovem que quer oração nessa noite? eu já fui jovem eu sou jovem eu sou jovem eu sou jovem eu sou jovem mas quando o Senhor me chamou mas quando o Senhor me escolheu foi um tempo de muita luta muita prova primeiro a minha mãe morreu eu tinha 10 pra 11 quando eu morava no recolhimento e depois meu pai ele vira caficante de droga e o meu desejo era ser que nem meu pai olhava pra ele eu quero ser que nem como eu quero ser que nem meu pai meu pai foi preso daí todo mundo dizia agora vai virar que nem o pai dele vai cair na droga de uma vez mas quando eu tinha ouro sentado na calçada choreu agora eu vou dar minha mãe e tinha uma missionária que ia fazer visita toda quarta-feira no final da rua ela passa e o Senhor diz pra ela vai e fala pro menino ali que hoje ele chora mas eu vou levantar ele como pregador da minha palavra hoje ele não entende mas ele vai entender o que eu vou fazer mas o meu desejo era ser que nem meu pai Deus me levou duas vezes na morte e hoje estou aqui pregando não é porque sou não é porque sou melhor é porque ele me guarda do mundo porque eu me tirou das rogas porque ele me deu mais uma chance eu disse Senhor eu não sou vazio sou quase vazio quebrado mas se o Senhor tem plano da minha vida Senhor me tira das drogas do seu fulmino eu quero fazer a tua vontade eu tô querendo eu vou jogar pra cima da sua luça igreja você me levanta Deus está procurando vasos aqui nessa noite que encheu Deus está procurando vidas aqui nessa noite que encheu Deus quer te renovar nessa noite pra me dar o que aconteceu Glória a Deus quem quer oração que vem aqui na frente Glória a Deus Glória a Deus você que fica se perguntando Senhor cadê as promessas basta você deixar ele bicho Senhor cadê os planos que vem aqui a minha vida ah Jesus claro eu quero isso pra você aqui nessa noite que aí que estão de pé